Não saí Não saí Eu não sei viver, sair Não saí Não saí Não saí Eu perdi tudo num segundo quando olhei para ti Vi minha vida, minha ferida, não por assim ti Olha para mim e diz-me o que estás a sentir Eu vejo o coração abatida a reproduzir, olha Estou? Então? Estás demorado? O que é que se passa? Por que é que não vais? E sem ti eu não sei o que fazer agora Só quer saber como é que se elabora, não chora Eu não sei se está a correr bem ou mal Eu só sei contigo que é o meu ritual Eu não sei bem mas estou aquém para ti Tu és a mais linda que eu já vi Não sei, não sei, não sei, não sei Eu não sei viver, sei Não sei, não sei, não sei, não sei, não sei Acordar de madrugada vejo tudo a mudar Eu só acentilar o tempo posto a passar Eu só quero encontrar, dá-me a luz Então não vale a pena, vi-te com o teu problema É que não vale a pena arranjar problema Uma coisa tão pequena Então vamos embora Sem ti coração chora Tudo passa, tu embaraça Tudo se entrelaça, mas se não passa Só quero saber o que dizer O que fazer Não vou manter Não sair, não sair, não sair, não sair Eu não sei viver, sair Não sair, não sair Não sair, não sair Não sair, não sair, não sair Um, um, um É, é, é